Então, pra continuar a história dos 13.7 bilhões de anos... É, que a gente tava falando sobre... Lívia Bítrio ou... Há 13.7 bilhões de anos... Vocês estão preparadas pra essa conversa? Então, tá... Não, mas vamos lá. Mas esse que é o legal, sabe? Porque, na verdade, isso é uma conversa que não tem, tipo, resposta certa. A gente vai ter, literalmente, uma conversa. Sim. Então, há 13.7... Não, deixa eu até me sentar... Como se você estivesse gravando um vídeo, né? Há 13.7 bilhões de anos, o universo começou. Quando o universo começou, tudo que existe foi criado. Partículas, matéria, átomos, energia... Tudo surgiu dali, daquele ponto. O que tinha antes? Essa é uma pergunta em aberto. Tipo assim... Pois é. Se alguém chegar aqui e falar... Eu sei o que tinha antes, essa pessoa tá mentindo. Pois é. Tem uma teoria... Porque, assim, o nada é muito confuso na minha cabeça. Eu não consigo pensar no nada. Será que tinha outro universo? Que implodiu? Poderia ser. Que reiniciou? Existem ideias, por exemplo, de que o nosso universo é cíclico. Existem, tipo, várias previsões teóricas de que isso poderia ser uma realidade. Só que elas são previsões teóricas. Assim, a gente não tem como, tipo, chegar e dizer, tipo... Ah, então, realmente, o universo tá ali e é isso aí. Tava antes... Não, sabe? Porque tem um problema muito sério que é... Quando a gente chega no Big Bang... Todo mundo acha que o Big Bang é, tipo, a teoria de como o universo surgiu. Não. O Big Bang, ele explica. Ele é um modelo de evolução do cosmos. Ele explica o universo de... Tipo, ele vai regredindo, digamos. Desde onde ele é hoje, até como ele era logo depois de iniciar. A 10 elevado a menos 43 segundos. Isso é um 0,4301 segundo atrás. E, bom, nessa época, atrás dali, a gente tem um problema muito sério que a gente não sabe como várias das forças físicas funcionavam. Eu tenho limitações sérias de conseguir pensar duas coisas. O nada. Pensar o nada, pra mim, é muito doido, sabe? Tipo, assim, ah, esvazia a mente. Pensa em nada. Não dá. Você já tá pensando em algo que é nada. Tentando pensar em nada, você já tá pensando no nada. É, porque daí o nada é vazio. Mas é vazio. Aí eu penso, mas vazio é o quê? Vazio é oco? Vazio é sem ar? Vazio é... Já foi. Mas se for parar pra pensar, o nada e o vazio não são a mesma coisa. É muito doido. O que é o nada? Existem filósofos que estudam a carreira inteira só pra responder essa pergunta. Eu não vou saber se for. E a outra coisa que eu tenho uma séria dificuldade... Droga, vai ficar aqui. Essa ele não vai conseguir resolver. A outra coisa que eu tenho uma séria dificuldade pra pensar é, tipo assim, universo infinito. Porque infinito... Sabe? Tipo assim, o não tem fim na minha cabeça é... Não cabe, não consigo. E aí se eu penso, tá, então eu vou pensar que tem fim, tá? Pra eu ficar mais tranquila, eu vou pensar que tem fim. Ok, tem fim. E depois? Mas aí a gente tá falando... Acaba onde? Por exemplo... Acaba numa parede? Então, vamos supor que tu tá falando, tipo, infinito. Imagino uma extensão territorial, digamos. Infinito, sei lá, o volume do universo. Que pode ser também, tipo, tempo infinito. Então só pra clarear qual é o infinito que a gente tá falando. Extensão. É, extensão. Por exemplo, a gente não tem como saber se o universo é infinito... Pós a barreira do universo observável. Porque desde que o universo começou, a luz das... Pra gente ver alguma coisa no céu, a luz dessa coisa tem que chegar na gente. É. E as coisas... A luz está vindo desde 13.7 bilhões de anos atrás. Então, às vezes a gente consegue, tipo, ver objetos extremamente distantes. E a gente vê eles como eles eram, sei lá, há 12 bilhões de anos. A gente literalmente vê o passado. Porque a luz ainda tá chegando até a gente. E quando a gente, tipo, calcula o raio do universo observável. Levando em conta todas as distâncias que a luz demorou pra chegar até a gente e tudo mais. A gente chega, tipo assim, se não me engano, a 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Nossa. É uma coisa muito grande. Tipo, uma esfera com esse raio. Esse é o diâmetro do universo observável. Só que a gente não tem como dizer, por exemplo, se ali acaba o universo, sabe? Porque pra cada ponto do universo, existe um universo observável. Então isso é até meio poético, na verdade. É, tipo, cada uma de vocês tem um próprio universo observável. É. Tipo, dependendo totalmente da posição que vocês estão. Óbvio que vai ser, tipo, uma diferença negligenciável comparada com o tamanho do universo. Tipo, compara, sei lá, tipo, 40 centímetros com 93 bilhões de anos-luz de distância. Não tem nem como comparar. Mas de lá, daquele ângulo, esses planetas aqui fazem todo sentido. É verdade. O tamanho desses planetas tá certo. Todo mundo com quem... A primeira coisa que eu entrei, quando eu falei aqui, quando eu entrei, foi... Nossa, que bonito isso daí. E todo mundo. A primeira comentária foi, tipo, é, Pedro, mas... Não fala do tamanho. É, não fala do tamanho, nem da ordem, nada. E eu juro, eu nem me toquei da ordem, do tamanho. Eu só olhei e falei, nossa, que negócio bonito. Ele só quis dizer que bonito. É, eu só quis fazer um elogio. Como ele fala sobre ciência. A gente tá traumatizada um pouco. É. Porque... Todos os astrofínicos... A galera já falou pro Sacani. Como que você não vai lá ajudar as meninas a colocar... É sério? Já. Mas assim, explicando de mais uma vez pras pessoas. Eles foram feitos, assim, como objetos de decoração. Não pretendiam seguir uma ordem. A gente já conversou com o Sacani e ele falou, ó, esse tinha que ser aquele pra ser o correto, né? A gente o chamou. Não que ele tenha vindo. A gente o chamou e ele falou, ó, esse seria assim, assim, assado e tal. Mas, como você bem disse, se fosse do jeito certo, não seria tão legal. É. Exatamente. As cores. A gente ama. A ciência poética é uma coisa necessária, sabe? Tipo, eu acho isso bastante interessante, principalmente como eu trabalho com vídeos de ciência, que muitas vezes, pra fazer, por exemplo, animações nos vídeos. Meus vídeos estão cheios de animações. Porque eu gosto muito de usar esse recurso visual pra explicar a coisa complexa. E, às vezes, tipo, se eu vou fazer uma animação que mostra o sistema solar, se eu fizer em tamanho real, ferrou! Tipo, ninguém vai entender o que tá acontecendo. A Terra vai ser um pixel, o Sol vai ser quase metade da Terra. E vão falar, a Terra, e vão falar, cadê a Terra? É, todo mundo vai ficar, tipo, peraí, cadê a Terra? É. Então, licenças poéticas são necessárias. Pra ilustrações, né? Na vida toda. Eu acho o pessoal, assim, às vezes... Imagens meramente ilustrativas. É, mas eu acho que, às vezes, não precisa nem desse aviso, sabe? Tipo, assim, tá claro que aquele não é o sistema solar na vida real. Então, mas as pessoas, às vezes, ainda é sem reclamo. Então, é... Tem aquele desenho do... Eu imagino que foram chatos com... Tem aquele desenho da proporção, né? Do círculo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e a Terra. E você fala, meu Deus do céu, é muito... As proporções espaciais são coisas assustadoras. Por exemplo, se isso fosse em tamanho real, Júpiter tem uma mancha vermelha ali em cima. O certo seria que ela tá pra baixo, mas tá ali em cima. Licença poética, vamos lá. A Terra teria mais ou menos um terço do tamanho daquela mancha vermelha em Júpiter. Que é uma tempestade que já existe desde os anos 1600. Então, proporcionalmente... É uma tempestade. É tipo, literalmente, um grande furacão em Júpiter. Tá lá? Tá lá, desde 1600, que foi quando ele foi... Acho que é 1600 ou 1400 a primeira observação dele com o telescópio. Que antes a gente também... Haja vento, né? Então, desde 1600. Primeira observação tá lá e mais ou menos três terras de tamanho tem essa grande mancha vermelha de Júpiter. E tá lá, acontecendo. E nós estamos aqui, de boa, falando, nossa, que friozinho em São Paulo hoje, né? Então... E as vaquinhas voando lá tudo. Se fosse pra fazer proporcional de verdade, não dava. Então, assim tá ali. Não cabia aqui no estudo. É, não dava. Ia ficar muito esquisito. Aceitem licenças poéticas. Exato. Elas são importantes. Aqui que você ia falar sobre o surgimento do universo com o livre-arbítrio e o destino. Vamos lá. Voltando. O universo surgiu e junto com o universo surgiram as coisas que a gente conhece como leis da física. E desde que a gente começou a estudar as leis da física mais a fundo, principalmente quando Newton surgiu e ele inventou, tipo, cinemática, que é... Vocês lembram das leis de Newton? É, tipo, aquelas questões de, tipo, tem dois bloquinhos numa rampa, tá o ponto de equilíbrio ou não? Tipo, essas coisas assim, é tudo cinemático. É, de escola, né? É, é tudo cinemático. Tudo que Newton fez lá nas antigas. E a gente entende que várias das áreas da física, praticamente quase todas, tem um negócio chamado determinismo. Então, parece que assim, ó, se eu tenho as mesmas condições iniciais em um problema, eu sempre vou ter o mesmo resultado. Porque faz sentido, na verdade. As equações não mudam. F igual a MA. Não tem nada mudando na equação. Se F é o mesmo, M é o mesmo, A vai ser o mesmo. Sempre. Então, se eu boto F e M, meu resultado vai ser sempre o mesmo. Só que o determinismo tem, tipo, um negócio meio filosófico, assim. Porque se as coisas são determinísticas, tipo, as leis da física são determinísticas, então, tudo meio que já estava determinado desde lá atrás no Big Bang. Porque se eu conseguir calcular cada interação entre cada partícula diferente, desde que o universo surgiu, eu consigo mais ou menos chegar, quer dizer, mais ou menos não, eu consigo chegar até onde nós estamos hoje. Eu consigo mais ou menos prever que a gente está aqui conversando, o que eu ia falar, o que eu ia dizer, o que eu ia pensar, o que a gente ia tirar o elefante da sala. Está tudo isso, tipo, elencado, sabe? Daria para simular isso. Exato. Totalmente. Tu poderia recriar o nosso universo tendo essas condições iniciais. Com uma inteligência artificial? Não. Assim, se tivesse uma inteligência artificial muito poderosa, talvez. Eu acho que talvez a gente consiga um dia simular algo parecido. Vocês estão simulando buracos negros? Né, Roberta? Roberta. É. Ela trabalha com isso. Segura as inteligências artificiais, por favor. Não faz a gente arranjar problemas da hora aqui com inteligência artificial. Ah, já estamos arranjando, né? Já vamos arranjar, com certeza. Elon Musk. Bom, ele está com aquela empresa Neuralink, né? Então, isso temos que ficar ligados para o futuro. É. Ah, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. A gente vai sobreviver. Ah, vai. É só tratar bem o micro-ondas. É. É, tipo, não xinguem o micro-ondas. Pede, por favor. Não sei se o planeta... Você pode cantar para mim, por favor? É. Alexa, por favor. Não sei o que. Eu sempre falo assim, então... Não sei se o planeta quer que a gente sobreviva, né? Ah, eu acho que ele não tem muita vontade, não, né? É. Eu acho que ele é meio inanimado, assim, né? Se a Terra quisesse falar com a gente, eu acho que ela já teria xingado a gente há tanto tempo. Seria dilúvio. Ou ela só não se importa, sabe? Eu acho que eu só... Tipo, se a Terra falasse, ela só não ia se importar. Será? A gente é muito pequena. A gente... Eu acho muito bonito como a gente acha, como humanos, que, tipo, a gente tem poder sobre tudo e ação sobre tudo. Mas, na verdade... Que a gente é único, né? A gente não importa. Especial, né? É. A gente não importa. Mas, Carlos, a gente simplesmente não importa. Você não é importante. Aqueles bolos que estão desenhando agora com... Você não é importante. Com carinho. E se vocês forem parar para pensar, isso é lindo. Tipo, se eu não me... Se eu não importo no grande esquema do universo, das coisas que existem, meu Deus, isso é perfeito. Eu sou livre. Você já viu aquele vídeo? Já deve ter visto, provavelmente. Aquele do Cortella, do... Você sabe com quem você está falando? Nunca vi. Ah, jura? Não. Cara, deve ser uns 10 minutos, 11 minutos de vídeo. Mas eu juro para você que vai ser um investimento, assim, absurdo para a tua vida. Como que é o nome? Ele está no meio de uma palestra. E aí ele fala como ele responde quando alguém pergunta para ele. Você sabe com quem você está falando? E aí ele fala... Você sabe com quem você está falando? Daí ele começa a fazer... Da gente crescendo. Então, tipo assim... Você é uma espécie humana. E é sabido... Ele começa a falar. Só que você começa a viajar com o Cortella. Porque ele não explica onde ele vai chegar. Então, ele começa assim... Vai fazendo uma linha do tempo. Ele fala assim, por exemplo... É sabido que no planeta Terra tem não sei quantas espécies... Não sei quantos seres humanos. Então, a gente tem 7 bilhões de pessoas. Beleza. Então, você é um entre 7 bilhões da espécie humana. É sabido que no planeta Terra tem não sei quantos milhões de espécies. Então, você é um entre milhões... Um de 7 bilhões de tantos milhões de espécies. O planeta Terra está não sei o que... Só que ele vai crescendo, crescendo, crescendo. E ele vai até, tipo assim... Tem não sei quantas galáxias que não tem... Não sei quantas estrelas que dessas estrelas tem... Não sei quantas... De tantas espécies... Que dessas espécies você é um. Então, ele cresce, 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 cresce... E depois ele volta, 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 volta. Daí ele fala... Então, hoje quando alguém pergunta para mim... Você sabe com quem você está falando? Eu falo... Você tem 10 minutos. De eu te mostrar a tua insignificância no universo. Eu gostei. Eu acho que eu vou começar a usar isso. É, eu vou começar a usar isso. Juro, é maravilhoso. Veja esse vídeo, porque ele se faz assim... É muito bom, é muito bom. Caralho, que ódio. Eu quero decorar isso para a próxima vez que alguém chegar para mim... Sabe com quem você está falando? Você fala... Você tem 10 minutos. Eu vou precisar decorar isso, porque... Com certeza eu vou começar a usar isso. É maravilhoso. Juro. Muda a nossa vida, assim. Ver esse vídeo. Beijo, Cortella. Ebow outro. Tchau, tchau. Obrigado.